Pois bem turma, vocês lembram do vídeo anterior? Eu fiz esse lindo caminho de mesa, hein? Gostaram desse lindo caminho de mesa? E eu disse que ia fazer um joguinho americano? Então, esse passo a passo agora é o joguinho americano Se vocês quiserem saber por quanto ele saiu, é só acessar aqui Pra ir pra plataforma e comprar, adquirir a minha calculadora Que calcula tecido, calcula tecido, conta pra ninguém não Calcula tecido, isso mesmo Cada coraçãozinho desse, você vai saber quanto sair pra você, tá certo? Então, acessa aqui embaixo, quer meus moldes? Acesse aqui embaixo também, que eu mando pra você a relação dos meus moldes E você escolhe, tá bom? Então, vamos ao passo a passo, porque você não quer saber de lero, lero? Então vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A TV Costa Vela se apresentando pra mais um passo a passo Turma Acabei de fazer esse passo a passo, não foi? Ó Todo cheio de coraçãozinho Aí sobrou o amarelo, um pedaço Então vou fazer dois jogos americanos Peguei aqui, ó 15 por 31 Ó 15 Não, é 15 Não, 17 Por 31 Cortei faixas de 6 centímetros E fiz um patchwork, ó Tá? Fiz um patchwork 5 centímetros pra cada lado Então ele vai ficar mais ou menos, ó Com 40 Por 28 Pra fazer aqui, ó Um joguinho Aqui dentro vou colocar um coração Ou dois Não sei ainda Né? Então vou fazer aqui, ó Dois joguinhos americanos Gente Se vocês quiserem saber Por quanto saiu Esse caminho de mesa aqui Calculando esses tecidos Todinhos que estão aqui É só acessar aqui embaixo Que tem minha calculadora É só clicar lá Que vai te remeter Pra vocês comprarem a calculadora Que precifica tecido Tá? Ele dá o preço do corte do tecido Certinho Pra você fazer O trabalho Aqui a mesma coisa Se você quiser saber Quanto você vai gastar Aqui É só acessar E se você quiser Meus moldes É só acessar aqui E entrar em contato Que eu mando a relação de moldes Pra você Cada molde em PDF Está custando hoje Tá? 10 reais Tá bom? E com um molde Você faz milhões de corações Olha quanta coisa Eu já fiz de coração Só dá uma olhadinha aí No meu canal Que vocês vão ver Quanta coisa diferente Eu já fiz com o coração Tá bom? Então vamos lá Vou fazer aqui agora Vou acertar aqui ó Vou acertar aqui do lado E vou colocar a manta Pra dar uma estrutura Aqui Aqui gente ó Já coloquei ó Tá bem preso Tá? O lado poroso Com o lado avesso do tecido Coloca o ferro Não estica gente Senão isso aqui Vai ficar tudo cheio de ponta Tá? Só coloca Anda Tá? Sem fazer força no tecido E ele vai ficar assim ó Preso O que eu vou fazer aqui agora Gente? Vou colocar aqui os alfinetes Porque essa cola Ela não fixa bem Então Vou colocar aqui os alfinetes Pra quando eu quiltar O tecido não começar a andar Ó Aqui ó Tá? O caminho de mesa gente Eu fiz em caminho de bêbado Esse aqui eu vou decidir Se eu faço caminho de bêbado Ou se eu faço Uma tela C Que é chamada Quilt reto Tá? Ó Como aqui gente Tem duas linhas Eu posso fazer Amarelo aqui E vermelho aqui fora Tá? Vou decidir O que que eu vou fazer E já mostro pra vocês Vocês sabem que eu invento As coisas né gente? Então Depois que estiver pronto Que eu mostro Pra vocês Coisa de maluco né? Mas é assim mesmo Vou passar uma costura De segurança aqui E uma costura De segurança aqui Nos dois Pra isso aqui Não andar Quando eu fizer o quilte Tá? Bem turma Aqui ó Fiz o caminho de bêbado Tá? Pra combinar Com o caminho de bêbado Do caminho de mesa Cortei aqui o excesso Gente Mas ainda vou acertar aqui Tá? Eu tô Vou trabalhar aqui primeiro Depois eu acerto aqui Quando eu for colocar A borda Que eu vou colocar A mesma borda Que essa aqui ó Pra combinar Tá? Ó Mesmo pontinho Tudo pra combinar Então vou fixar aqui Agora Esses dois corações aqui Passando pontinho De caseado E aqui Nosso meio aqui ó Vai estar prontinho Pra gente colocar O fogo E a borda Turma já sabe Deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá? Tô aguardando vocês Comenta aí Se gostaram Se gostaram Tá bom? Pronto gente Aqui ó Já colocado Tá? Agora eu vou acertar aqui ó Direitinho aqui do lado Cortar minha faixa A faixa vai ser de 5 centímetros Pra fazer a borda E colocar agora o fundo Ó Vou colocar aqui agora Com o auxílio da cola temporária Ó A cola temporária Vou colocar agora aqui ó A parte de baixo Tá? Aqui gente ó Cola temporária Não coloque muito próximo Tá? Pra não manchar Ó Isso é só pra ajudar A fixar O tecido aqui Pra gente poder costurar Tá bom? Ó Deixe sempre gente Sobrando tá? Nas laterais Pra gente poder acertar Tudo direitinho Vou recortar aqui Passar um pontinho De segurança Se vocês quiserem Se não vocês alfinetem Tá? Aí é com vocês Do jeito que vocês vão fazer aqui ó Vou dar também uma passadinha aqui ó Pra esticar bem O tecido Tá? Aí gente ó Avesso Com avesso Rente aqui Passa o pezinho de máquina Vai pro ferro Bate aqui Vira Faz a dobra aqui E arremata aqui Mesma coisa Se você fizer desse lado Vai fazer desse E desse lado aqui gente Depois que já tiver feito Esse lado aqui Você vai deixar sobrar Aqui um pedacinho ó Você vai Ou coloca assim pra dentro Costura Ou deixa assim Aí quando você For desvirar aqui ó Ó Aí você vai colocar Aqui pra dentro E fazer o acabamento Ó Tá? Aí vocês veem como é que vocês querem fazer Esse acabamento aqui Tá bom? E aí turma Gostaram desse passo a passo Desse joguinho americano Que eu fiz? Combinou Não combinou? Ficou um Mimo Uma preciosidade Não é? Então O dia do aniversário de casamento O dia do aniversário de namoro Que vocês querem comemorar junto com Os seus aferas aí Então vocês podem colocar Esse lindo caminho de mesa Com o que? Com o que? Com o que? É agora gente É agora Olha como ficou O meu joguinho americano Olha Diz que não ficou Olha que beleza Diz que não combinou Combinou Não combinou? Vai ficar uma mesa Maravilhosa A sua mesa Pra comemorar Esses dias magníficos aí De amor eterno Tá certo? Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Gente Deixa o like aí Que eu tô precisando De muito like No meu coração Olha o coração De começo pra baixo Vamos botar o coraçãozinho Certo? Aí Olha só Que parzinho De joguinho americano Lindo Não é lindo? Olha só Que coração Mais coraçãozinho Pra vocês Olha Ficou um espetáculo Ficou Então é isso aí gente Pra adquirir minha calculadora Acesse aqui embaixo Os meus moldes também Acesse aqui embaixo Porque eu tô aguardando O seu telefonema Ou o seu comentário Tá certo? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coraçãozinho Coração Coração Seu E de toda a sua família Eu fui Mas eu volto